Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, você lembra daquela mina de ontem? Tá fazendo um monte de pergunta pra BH, BH é um bicho trouxa, tá caindo na pala dela, mas ele tá trazendo ela pra cá, mano. Não vai ter como não, filho, já era, tá ligado? Já era, mano. Vambora lá, vamos descer. Vamos dar uma olhada aqui, mano, já tá, tá ligado? Já tá desconfiado, já tem ideia de quem é, mano, já era, tio, vai ser passado, velho. Não vai ser eu? Você quer que eu faça uma suprema corte nessa mina aí, arranco toda a informação dela, patrão? Vai lá, vai lá, é sua, é sua. Já é, já é. Aí o cara vai cuidar lá, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver de longe, tá ligado? De boa, de boa. Os caras aqui já tá afetando aqui já, mano. Já tá trabalhando, sou certinho. Vai não, vai não. O que que foi? Sai daqui, o mamador do caralho. BH passa, o BH passa perto de nós, mostrando o dedo, caminhando em cima da moto. Agora acabou. Cadê, mano? Cadê? O que esse trouxa tá fazendo? Sai daqui, BH, vai mostrar o bagulho aqui, meu. Não, mas ela não vai ver mais, meu. Cala, vai. Também, né? Vai, 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 logo, vai, logo. Tá aqui perto da loja de roupa aqui, o mamador. De boa, de boa. Fala. Qual a loja de roupa aqui perto da casa pra vender? Não tem não, tio. Te conheço. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, tá de boa. Não vai daqui. Pegou aí o cabelo. Ela tá indo lá pro campo, vai pro campo. Se não, eu deixo lá pegando aí a moto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui já, tá aqui já. Vai pro campo, pode ir lá, pode ir lá. Tá de boa, de ótimo, a Madu tá enrolando lá. Vamos ver que os caras já tão trabalhando, ó. Ó os caras do Bazing tá trabalhando já, lá, 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 ó. Já tão ali, rebotando, é, parada, pá. Aparentemente já contratou um cara pra fazer a entrega. Vamos ver como é que tá a situação aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Tudo certinho, tudo certinho? Você vai vir, patrão. Qual é a coisa que já chega? O Eric mandou mensagem, foi o que chegou aí. Que comigo é vá, pô. Pode crer, pode crer. Traz ela aqui, ó. Não tem problema aí, só dá um toque aí. Não, demorou, meu querido. Ah, é, mas tá subindo mais um funcionário nosso aí. Tem uma casinha aqui, tem um quartinho aqui. Tranquilo, tranquilo. Depois a gente vai checar isso aí, hein, só pra... Não, tranquilo. Tranquilo, vai lá, pode ficar de boa aí. A gente tá fazendo gracinha. Fala aí, fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Então, mano, eu vim aqui antes aí, tá ligado? Tava querendo saber se tem vaga pauleira aí. Depois a gente vê isso aí, mano. Agora não tá dando não, mano. Tá de boa? Ah, fechou, fechou então. Valeu, valeu. Vamos lá em cima lá, vamos lá em cima lá. Quero ver os caras interrogando, né? Aquela mineria é da civil, certeza, mano. Já viram ela, fitaram ela lá. Tava fazendo um monte de perguntinha. Que isso? Vai cair da moto aí, caralho? Aí, só pergunta aí, vê, vê se é, vê se não é. Manda confessar. Se confessar, a gente pode tentar, sei lá, trazer pro lado. Nossa, o PH se passando por trouxa ali. Todos os pertencesinhos que a senhora tiver nos bolsinhos aí, tudo joga no chão. Já é, abaixa a mãozinha e joga tudo no chão. Tá bom. Ação cortada, hein. Peraí, deixa eu largar. Vou jogar tudo na caixa. Vou jogar tudo na caixa, vem cá. Levanta a mão, né? Tá limpo esse trouxa aqui? Não, não, não. Esse trouxa aqui? Esse cara aqui foi pego junto com a mina ali? Não, tá tranquilo. Foi pego junto, né? Pode crer. Se afasta aí, se afasta aí, mano. Se afasta aí. Não, não, você fica, irmão. Você fica, caralho. Fica aí, o trouxa. Vai lá, vai lá. Fica perto da mina lá. Deixa eu ver com esse cara aqui. Agrediu aí, ó, chefe. Fala aí, irmão. Fala aí, tranquilo, irmão? Posso, mas é coisa que é isso. Tava junto com a mina aí, né? De boa? Eu vou abusar, tá ligado? Do BH, mano. Fala, fala. Se der tiro na favela da Rony, tá? Lógico, pera. Sabe por quê? Que eu tô pensando em dar um pipoca ali, despistado, pra fingir que a gente matou o BH, só pra ela apavorar e contar a verdade. Entendeu? Vou levar ele pro cantinho ali, dou um pipoca, ela vai escutar. Porra, o problema é... A polícia vem pra cá, por causa desse pipoca, né? É isso que eu tô... Caralho. Se ela for polícia, então, eles vão falar que deu ruim, né? Só levar pro cantinho ali. Só fingir, né? Fingir que ele vai... Exatamente, exatamente. Beleza. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma aí. Pera aí, pera aí. Vamos lá, o seguinte. Sérgio, desrespeitou a minha quebrada? Sério mesmo? Acabou. Meu patrão tá revoltado. Ele me cobrou aqui respeito. Exatamente, irmão. Exatamente, tá ligado, velho? Eu tô abusando que eu sei que isso aqui é o BH, tá ligado? Eu vou meter porrada nele, mano. Só pra aproveitar, tá ligado? Eu vou ficar aqui na minha quebrada. Vambora, vambora. Sai aqui do cantinho. Sai de trás dele aí, sai de trás dele aí. Ela vai subir na moto. Sai de trás. Vai subir na moto, fala com ele. O cara tá com a faca ali, né? Cuidado que ela pode subir na moto aí, mano. Ela tá com a faca. Calma aí, calma aí. Vamos deixar a parada mais realista, porra. Vamos deixar a mais realista. Calma, pô. Tem que deixar realista a parada, porra. Deixa de ser burro. Aí, aí, tá bom. Fica aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu te dar mais uma porrada, calma aí. Não, eu vou cair. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Peraí, deixa eu pegar o seu corpo aqui, mano. Não fingir que eu tô pegando o seu corpo. Boa, boa, trouxa. Deixa eu te carregar, me carrega. Segui, deixa eu te carregar. Oxi. Ela virou de morta já? Vai, vai, vai. Cala a boca, seu trouxa. Fala onde eu jogo o corpo. Vou fingir que ele tá morto, ó. Sei lá, ó. Cala a boca, seu trouxa do caralho. Eu quero aquela entrega, tá ligado? As paradas, mano. Ó, é o seguinte. Vou colocar o corpo dele ali no canto, tá? Almoço. Próxima a conversar comigo vai ser você, tá? Eu quero ver. Fica parado, fica parado, fica parado. Tá andando por quê? Onde? Onde tá vindo, é por quê? Fica parado aí, cara. É, velho. Você tava fazendo parada errada aí, é isso que acontece, velho. O cara, a gente boa. A gente boa, você conhece da onde? Eu conheci lá na mecânica. Você conheceu na mecânica agora, já é só que a gente boa? Mecânica? Sim. Então faz o seguinte, ajoelha aí, certo? Não, vai lá, leva lá, leva isso aí pra lá, descarta isso daí, mano. Descarta isso daí, vai lá, vai lá, vai lá. Vai desembochar ou não vai? Oi? Vai desembochar ou não? O que você quer saber? Você sabe o que eu quero saber. E aí? Dá o papo, o que você quer saber que eu falo. Você sabe o que eu quero saber, é só falar. Eu não vou precisar de perguntar, não. Eu vou cair, traz minha conta que alguém me leva no hospital, na moral. Você sabe, você sabe sim, dá o papo. O que você quer saber? Você quer saber de onde eu sou? Não, eu quero saber o que você faz, que eu já sei o que é, só quero o que você fala. Eu sou taxista. Não, você não é taxista. Sim, sou taxista. Vai, fala, do que você é? Vai, levanta a mão. Eu sou taxista. Você não é taxista, não. Você vai morrer? Vai, fala. Você tem o único jeito de sair daqui e falar a verdade. É o único jeito de falar a verdade. Vai, fala. Eu tô falando, eu sou a gente. Fala, quem te mandou aqui então? Você não é, você não é. Quem te mandou aqui? Calma aí que eu tô ouvindo umas vozes da minha mãe, que é vocês? Ah, então você tá no rádio então. Tá no rádio? Gente, tá passando comunicação? Tá debaixo do cabelo, tá debaixo do cabelo ali. Por isso que o cabelo tá de lado. Me revinta também. É isso, tá tudo escondo, né? Vê se tá de rádio, vê se tá de rádio. Deixa eu ver se tá de rádio, deixa eu ver. Ela botou na minha, botou na caixa ali. Dá licença aqui, hein. Só. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí que você tá escutando? O rádio tá com medo. Paranóica, que porra é? Eu tô ativando aqueles fãs de ouvir, tá ligado? É que eu sou paranoica. Entendi, entendi. Ela tá com fãs de ouvidos aí. Vai, dá um papo. Vai, dá um papo. Vai, dá um papo. Ó, vou deixar na sua mão aí. Você já sabe quem é e manda ela confessar. Se não confessar, me dá um toque no rádio. Tá ligado. Deixa ele tomar conta ali que eu tenho que resolver umas paradas lá embaixo lá, mano. Eles vão me falar no rádio isso daí. Cadê, cadê? Vamos dar um cortezinho aqui. Já volto com vocês, mano. Os caras do bairro já estão trabalhando. Tá ligado? Já deixa aquele like aí, o dedo cansado do caralho. Vão chegar 300 mil seguidores aí. Vê se você tá seguindo. Vê se tá vermelho aí embaixo. Se não tiver vermelho, é porque você tá seguindo. Se tiver vermelho, é porque você não tá, sua trouxa. E aí, os caras vão ficar de braço cruzado, mano? A gente tá fazendo a foto do flyer aqui, doutor. A gente vai fazer a divulgação, né? Ah, sim. Tranquilo. Pode ir. Pode ficar tranquilo aí. Olha, os caras estão fazendo... Tirando foto, fazendo umas paradas, galera. Pra poder fazer divulgação. Olha lá, ó. Vai começar aí, mano. Eu quero ganhar dinheiro com isso aí também, mano. Você vai dar dinheiro, passou? Os caras vão começar a entregar em toda a cidade aí, velho. É um dinheiro a mais na favela, filho. Tem que ganhar dinheiro de tudo aí, mano. A minha já volto com vocês aí, mano. BH, todo mundo sabe que você tá metendo louco, bg. Ele entrou na frente. Não mete ninguém, não. Ela tava te usando, perguntou dos seus carros, sabia que você era um trouxa, um cabaço. Ela disse, eu vou no mais trouxa ali. Aí você foi lá, deu mole, ela foi, tá ligado? Você é o mais cabaço, ela olhou. Ah, vou tentar pegar a informação desse trouxa aqui. Aí você foi lá, ficou todo derretido aí, mas já era, mano. Você ficou apaixonadinho por ela. Você ficou apaixonado, caramba. Tá bom, não fica nada. Tá de boa, tá de boa. Ela que ela vai atrás dos mais trouxas, tá ligado? Ah, a mulher foi ali. Aí você é o mais cabaço que tem aqui, aí foi nisso aí, velho. Foi que nem a minha falecida mãe, foi atrás de um trouxa que não assume seus filhos. Exatamente, dá bem, filho. É uma vida de trouxa. Não mora, eu precisava lançar o dedo, não. Caralho, velho. O nome do trouxa é esquisito. Ah, não sei não, filho. Eu não fui, não. Um cara trouxa igual esse aí não saiu de mim, não, filho. Tá doido. Ô, eu precisava de uma carona aí porque tá meio ruim aqui, tem que ir no médico. É que essas escadas aqui eu não sei, mano. Você consegue subir, mas não consegue descer, velho. Escada doido da porra, velho. Ah, é? Então vai lá então, sobe lá e desce, vai. Sobe e desce dela, vai. Vamos lá, vamos lá. Não, calma aí, calma aí. Vamos ver o gene aqui descendo pela escada, vai. Desce aí, desce aí pela escada. Ô, garoto. Desce certinho, desce certinho, vai. Vai, vai, desce. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai cair de cabeça. Ó, o BH, o BH. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, mano, não consegue. Olha lá o trouxa conseguindo. Como é que você desceu, seu trouxa? Carmaio e carmaio, seu trouxa. Vai tomar um retão, vai. Pergunta idiota, velho. Ah, todo mundo tem que pular, mano. Carmaio e carmaio, que eu desci. Aqui é o rostão. Esquisito me perguntar como é que eu desci. Carmaio e carmaio. Vai tomar um retão, vai tomar um retão. Ah, aprendi, pô, aprendi. Deu sorte, mano. Deu sorte. O próximo vai ser no olho. Ô, com a vida, precisava dar a minha foca, aí depois você me passa ela. Mano, da moral, Zé, tudo aconteceu certo ali, tá ligado? Passamos a menina que era a polícia. Mas, ô, 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 patrão, você gostou de dar uns murrão na cara do BH ali pra fingir? Foi maneiro, foi maneiro, velho. Foi maneiro. Depois eu vou dar o quarto soco dele, não quis deixar não, pra deixar mais realista. A menina nem... Ô, ganho, me dá uma carona aí, me dá uma carona aí. Eu vou lá também no hospital, velho. Vai lá. Pô, mas tem que tirar a roupa aí, mano, tem que tirar a roupa. Bora, bora, bora. Vou tirar a roupa, vai lá embaixo lá. Pera aí, eu também. Eita, eita, caralho, trovei logo aí, mano. Nós tá descendo já de moto aqui, nós tá descendo já. Marque eu aí, ô tartaruga, rapidão, mano. Tô precisando também, velho. Vocês batem à toa nas pessoas. Tá, vambora lá, vambora. Já volto, galera. Tem que ir lá no médico lá, mano. Tá médio ali, eu só acho que tá caindo a minha vida, velho. Eu caí da laje ali, caí em cima de um carro, mano. Tem que ir lá me curar, velho. Calma aí. Você é doido, vai ter que ser que é paciente. Que isso, pô? Que isso? Acho que tá tendo um roubo ali, tá tendo um roubo ali. Nossa, tá tendo um roubo na loja de coisa do Itaú, mano. O que que tem, tio? O que que tem? O que que tem? Você não vai vir atrás de nós, não. Sai, porra, logo. Não, agora para, agora para, agora para. Virou. Virou, virou, virou. Eu tirei a massa, tirei a massa, tirei a massa. Você é porra. Você passa devagarzinho, mano, no local que tá sendo um assalto da polícia, mano. Pegar meu carro, pegar meu carro, meu carro. Tá, 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 tá. Vou com um carrinho novo aí. Vai de carro ou de móvel? Vai de carro, vem. De carro, de carro, de carro. Eu botei um capacete pra andar no carro com você que aí tem que ter segurança. Vai, 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 vai. Vai, porra, vai ficar correndo algum trouxa, caralho. Vai, 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 vai. Você viu ali, gai, tá tendo um assalto no Itaú, mas a gente vai fazer um desses ainda. Pode ficar de boa, mano. Lotérica, Itaú, eu só tenho que arrumar uma favela lá, mano. Vambora, vambora. Aprendi a ser empreendedor igual meu pai. Caralho, que carro de trouxa, velho. Nem chama atenção essa merda, né, velho. Eu cheguei meu pai, porra. Ele tem os carros de trouxa. Ah, eu não. Nem carro eu tenho, filho. Nem sou seu pai, não. Ah, você assumiu eu, olha lá. Não, eu falei que eu não sou. Mano, mas eu não tava na ideia daquela mina, não, porra. Tava não, tava não. Mano, era que chegou dando em cima de mim, paizão. Sério, mesmo. Por isso, ela vai no mais trouxa, porra. Viu, olha, aquele bobado trouxa ali vai ser fácil. Passa pro cima, passa pro cima, vai ser coisa. Você é tocha, caralho. Caralho, caralho, porra. Caralho, mano, você é idiota, velho. O freio não pegou, não, tio. Calma, calma, é o freio, é o freio, é o freio, é o freio. É o freio, mano, é o freio, é o freio. Vai tomar, você vai tomar, cara. Caralho, velho. Falei brincando com esse idiota, mano. É, a minha também. Ô, 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 doutor, eu preciso de ajuda ali dentro, doutor. Caralho, do menor, perdeu até o corpo ali, ó. Caralho, o cara me fubiu, mano. O cara tava sem freio, pô. É carro novo, bicho. Meu Deus, mano. Nossa, doutor, eu tomei mal, doutor. Tem que... todo mundo exata foi popular da laje lá aí eu tô pensado é cair em cima do carro me dá bem tá ligado amorteceu né o carro né mas quando você conhece o piloto você não acha que é mais seguro doutor o de capacete a gente vai tirar doutor quando tiver certinho aí a gente vai tirar calma e gays calma e gays vou fazer isso aqui já volto com vocês aí mano é o que doutor trincou espinha lombar isso mas só com o olho você viu isso não mas é porque com toque entendeu com toque é tá evoluída essa a parada do hospital né velho pode falar isso é lindo né sim eu vou ter que levar ele para o raio-x agora porra mas com o dedo mano eu não entendi porra você tirou o raio-x com o dedo carai ó tiro 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 ó bala bala mano que isso doutor ó bala tá comendo aí ó bala tá comendo doutor e aí doutor doutor e eu doutor eu vou levantar como doutor você falou que eu tô com o negócio na espinha tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo nesse pipoca esse pipoca aí doutor mataram cara ali fora mataram cara ali fora carai véi opa ela tá comendo tá comendo doutor vai doutor vai doutor que que esse trouxa do carai mano aí aí mas para que raio-x você já já tem raio-x um dedo e é só para ter certeza que que não tem aqui tem que ter certeza que eu acho que eu acho que é porque o cara ele também é médico doutor sei lá mano eu o cabelo de aqui o que tu quer mas ouviu tiros com a deusa mano eu só pensei aqui velho eu tô na mata mano mano que eu te chamo mano calma aí doutor você falou que eu tenho a parada na espinha velho cadê tio porra cadê esse doutor mano o cara com o dedo conseguiu ver que eu tô com espinha trincada mano e pipoca tá comendo lá fora cadê esse trouxa mano ele me deixou aqui porra porra tem um cabaço do carai me atendendo aqui mano o cara com o dedo viu que eu tô com a espinha trincada olha as ideias qual sala qual sala sala de raio-x nesse trouxa desse médico do carai velho a câmera aqui é muito ruim gás não dá para pegar uma câmera boa para ficar olhando a força do vidro aqui já é e aí tu fiz o raio-x aqui para ter certeza se era isso mesmo é isso mesmo e como é que a gente procede nisso aí nossa tá cheio de chamada muito bem é para proceder isso aí a parada é assim mano eu vou ter que tirar lá para essa linha do lado tá ligado aí vou fazer um cortezinho aqui atrás sim aí eu coloco meio que um parafusos tá ligado entendi entendeu aí vou precisar que você tire jaqueta essas paradas aí entendi doutor não tem que dar para a sala então pelado de cueca doutor é só que pariu doutor agora lá bora lá eu vou ter que te carreguei ai cara deixa eu ver aqui deixa eu ver tranquilo doutor ai x vida ali é massa que vocês compram as cadeiras de roda doutor fica maneiro para carregar os caras é né assim é uma idéia boa monte de cadeira de roda aí então sei lá sei lá o doutor aqui deixa o doutor mano tira esses caras daqui doutor pô os caras aí é médicos doutor 4 horas que vai demorar esse roda aí nós vamos ali fora ali a noite doutor tá inventando moda que você aí na moral o cara falou que tem skin sei lá o nosso ele deu um remedinho só para você tá inventando esse moda é mas aí eu falei com ele que aconteceu né vocês são uns foda né ó porra nenhuma o que aconteceu comigo soco na cara ah não tira a jaqueta né tá vou tirar aqui veio de costa aí mano pô carai o que que é o negócio eu tô aí ó o comandante tirar a roupa aí gosta de ficar pegando a bunda dos outros ah tá comigo vai tomar um retão não é a cara vai nessa valeu meu querido vambora cara que cabelo é esse mano no cavite porra que style mano calma aí é de costa aqui né que eu fique né isso isso porra aí meteu o louco hein velho é na moral eu vou fazer esse jujê aqui se fica aqui o cadu de avara mete o pé né mete o pé cadu de avara então você podia deitar né assina melhor não doutor aí ó dorme quatro vezes pronto dormi em pé doutor dormi em pé que isso é coisa pronto se for querer que eu dormia eu dormi em pé ó carai aí pô mas aí a cirurgia carai não tem nem anestesia nada não porra doutor idiota do carai velho mano será que eu tô no lugar certo esse cara acho que comprou emprego essa porcaria desse cara mano que que é doutor vou colocar uma anestesia aqui tá tá local ou anestesia tudo local ah tá local tá de boa que gosta de conversar a gente durante a cirurgia tá dando é bom ficar acordado pra saber que tá fazendo tá meio ateirado é bom que a gente bate um papo pode ter uma troca ideia assim foca 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 na coluna aí coluna trincada você não quer fazer vida aí mano eu mato pessoas caralho você é policial você é exatamente ah da hora aí eu volto pra brigar ali ah tá não sei brincadeira você é policial não tá doido não 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 você tá uma bisturinha mas as vezes quando os caras me machucam assim eles não ficam inteiros não então toma cuidado com isso aí que você vai fazer então você é justiceira não depende só comigo tá ligado se o cara fazer uma coisa comigo eu vou atrás se minha coluna ficar de boa vai ficar tudo de boa entendeu não ficar aqui na moral cara vamos fazer bem aqui tô sentindo minha coluna não é normal né normal entendi carai velho na moral esse trouxa do carai velho suave agora eu vou pegar ali o parafuso não né gente de boa o cara vai pegar um parafuso mano que que esse cara vai fazer velho mano eu não creio que um cara desse tenha que fazer a cirurgia mano mas a queda foi feia guys eu relatei o que aconteceu mesmo eu fui pular e caí da laje e caí em cima do carro mano então pode ter coisa tá metendo louco aí oxi é só pra ver se tá se foi o quarto foi certinho tá ligado entendi aí você deita em cima da minha coluna e vê se tá doendo carai mano não é possível que ele fique trouxa velho que que esse cara tá fazendo velho tá bêbado ou você tá de boa tô meio mal mano você tá meio mal como assim deixa eu botar aqui ó parafuso vai ai carai vai ainda bem que eu não tô com anestesia só tô ouvindo um martelo você tá batendo com o martelo né exatamente vamos bora ai ai eu passei na licença por que é sniper do vietnã hã o que que tem isso mano mano esse cara é todo idiota mano meu deus nunca mais vou pular de coisa velho passei atendido por esses idiotas não dá não vai ai tranquilo ai então mas assim é por é deixa como que eu vou explicar isso aqui calma ai calma ai dá uma lese ai pui por que doutor calma ai o cara fala e não fala velho mas lembrar o que só fala o que é acontecendo ai não alguém escuta ai tive um probleminha aqui 1440 meses você vai ter que ficar com uma parada assim que fica o corpo toda tipo um gesso quanto tempo 1440 meses vai usar droga em outro lugar doutor dá mais ou menos um dia assim lá na Narnia tá ligado aham o cara tá usando droga cara não tem como não velho que que esse cara tá fazendo velho eu ia fazer umas paradas agora igual eu tô com gesso a roupa tu vai ter que colocar lá no vestuário a gente tem tipo uma lojinha cheia de roupa entendi entendi ai você coloca lá tá ligado não dá um jeito ai traz a roupa ai mano vou mano dá um jeito dá seu jeito dá seu jeito beleza você me espera que eu já trago demorou oxe sou paciente irmão dá seu jeito tiozão traz a roupa carai mano na moral velho que cara trouxa do caramba deixa eu dar um corte aqui e já volto vou botar essa porcaria de gesso aqui velho que ele não vai saber não ele é um idiota velho já volto mas antes o que doutor o exame de próstata o exame de próstata o exame de próstata eu tô metendo um louco mano tá bom você vai botar mais algum gesso alguma coisa não vou colocar só tirar uma fotinha aqui também tranquilo tranquilo aí eu tenho que ficar quantos anos um milhão de anos você falou como é que é o negócio 1440 meses 1440 meses puta que pariu velho pô vai tomar banho com isso aqui então vai ser uma boa hein cara trouxa do cara dá um retom na cara dele mano olha as ideias ele fica rindo esse palhaço tá tirando selfie ou tá tirando foto foto aqui aí pô ficou linda demais tranquilo tranquilo ficou maneiro né tirar foto do cara engessado de boa não era maneiro mano eu vou colocar valeu doutor tô liberado aí doutor tá liberado aí não foi você que perguntou o negócio de entrar no hospital foi 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 logo cedo né tô ligado então o diretor entra tipo umas oito horas tranquilo depois eu vou dar um papo com ele aí falar sobre você tá de boa poxa mano sobre seu atendimento pô não foi atendimento bom você não acha que foi não ah não sei tá de boa então mano é nóis mas é nóis é nóis vou te ferrar seu trouxa do caralho ô preciso de ajuda aqui mano botaram o gesso aqui velho tô encostando aí no carro tô encostando de carro aí relaxa de boa de boa pega a almofada pega tudo aí tá vou levar aí um cuidado especial pra você de boa e traz whisky coquetel traz tudo aí também é pode trazer tudo que tiver de trazer que a gente pega e leva de volta é tá bom então o que que deu tiroteio aqui na frente aqui o que que era? tá doido tô com um moleque tem que de carro tem que de carro no gesso na coluna tem que ser de carro vou lá pegar meu fusca então já volto vai lá vai lá trouxa do cara o cara já vai vir aqui você vai voltar à toa caralho mano pô agora vou ter que ficar um dia com esse troço aqui eu ia fazer uma parada e não vai dar pra fazer mais por causa desse gesso do caramba velho é osso calma aí já volto chegando aí no maverique preto perdeu o braço aí tem que ó cuidado aí pô chegando aí ah tá pode crer pô parça fez eu sair da favela irmão falei que eu tava indo que merda não é foda né eu ia dar uma fita aí eu ia dar uma fita aí que o trouxa do olheiro aí já chegou com os carros de estranha aí fica fitando aí esses dois carros aí que isso mano um monte de carro de idiota aí velho se esse carro for o que for pra me levar mano não vai entrar não de carro trouxa é o Fusca aí mesmo mano é o Fusca ou é o outro ali mano é o Fusca buzinando pra você ali olha lá que legal e aí mano entra aí no maveriques iiii Fusca Maverique mano abaixa o vidro aí maverique pô eu to com a coluna ruim qual que tem o melhor assento velho no meu aqui é banco novo comprei ontem como é que é ah mano o bagulho é de infeição tá ligado vamos sair pra vir aqui se o mano quiser levar aí deixa ele levar aí cadê abaixa o vidro aí pô você tem que abaixar o vidro carai nós só tão te escutando oxe o cara não abaixa o vidro não sai abaixar vidro mano minha mãe do céu velho só porque é cabaço vai lá vai 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 embora vai com essa porra aí o cara vem cá com a roupa meu Deus velho o bicho o bicho é trouxa mesmo né velho vambora vambora vai devagar hein carai volta aí volta aí Chapola pô irmão desculpa pô dá uma olhada aí dá uma olhada aí que o Peu aí entrou com o carrinho aí deixa eu ver dá uma olhada aí mano ele falou que ia ficar de olheiro lá rapaz não sabe porra é playboy né não é mas ficou de olheiro não vai ficar mano senão já dá uma balaça logo ah que crê né ele tá mossegando tá mossegando dá uma olhada aí ah entendi é mesmo hein bora meu mano tô aqui do outro lado da rua aqui ó pode tirar a camiseta pera aí que eu tô fitando um bagulho aqui deixa eu só ver que foi pô aí vai ser foda mano ia fazer as paradas agora agora tem que ficar com esse gesso aqui mano já era pô quantos dias hein ah é um mil quatrocentos e oitenta meses o cara o médico lá mó louco mano aquele médico lá é louco mano o cara ficava me me fazia cirurgia rindo velho rapaz e agora é eu não posso ir na favela com gesso que o cara vai saber ó vai tomar uma batida ali não mas e mas olha é o seguinte é o seguinte pega a visão o pior tá dando rolê que é novinha tá busca não passa não que a novinha lá da quebrada tá tá de boa tá ligado aqui é a fechada de hoje a fechadona que pulou do barraco que fechadona que é a menina que pulou do barraco ah tá tá de boa 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 os cara de branco passou na frente da sua favela você viu será que não é enroleiro não passa direto passa direto não vai dar pra ficar aqui não acha hein vai só ver aqui só ver quem tá passando por aqui acho que ele acabou de entrar não não aqui não aqui não aqui não ele tá surdo aqui não demônio ele tá surdo caralho falei aqui não mano falei pra continuar reto tô sem máscara tô com gesso caralho tem a máscara aí no no porta luva aí tá mano eu tô de gesso já fui no hospital já tem meu registro lá não quero que ninguém pegue olha isso mano deve ser parente seu não não caralho mano que que é isso velho tá galera é o seguinte vou dar um cortezinho aqui vou ver o que eu vou fazer mano já era velho tudo que eu ia fazer agora eu tenho que esperar essa essa porcaria desse gesso é batom cedo mano perdeu o ponto no meu lado aqui tá muito esquisito tá dando rolê com a menina aqui deve tá cheio de perguntinha pro lado dela tá ligado que o BH é exemplo aí né que é que te deixou entendi a gente dá uma olhada se meter o louco já vai embora também fica de olho fica de olho me deixa ali na praça ali vou ali no mcdonald's comer um lanche ali me deixa ali na praça ali na praça na praça vai vir no mc não tá machucado pô não 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 ali tem um bobs ali na frente ali pô tá de boa caralho ninguém pegou essa parada pra tomar conta né mano escarabu velho minha mãe do céu deve dar grana grande do caralho valeu valeu qualquer coisa dá um toque aí vai vai ficar de boa valeu 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 trouxa do caralho vai parar vai querer investigar quer ver vai querer abordar olha ah tá coisa da polícia aqui ó arma no chão tá tranquilão tranquilão só fitana garra só fitana eu não vou falar no rádio que eu também não sou trouxa eita porra ixi o cara já chegou batendo ali eita carai aí é do aí é presença aquele ali mano ó vai parar né vai parar né filha da parai tá vendo que eu tô passando não a polícia tá dando em quadro ali ó só tá dando em quadrinho tá de boa só tá só fitana só fitana você tá por onde tô aqui na favela vou aí te buscar aí paço relax relax tô na garagem a garrafa foi embora pra tô aqui na praça aqui olha uns trouxa não não tô de boa tô de boa vou comer uma parada aqui no Burger King tá certo cadê mano Burger King ninguém tá aqui tomando conta cara olha isso véi por que ninguém tá fazendo SRP aqui mano carai véi são muito burro mano toma conta dessa porcaria da outra ali deve ganhar um dinheiro do carai véi esse cara é muito burro véi lojinha fechada mano eu vou dar um jeito de pegar essa porcaria aqui véi no meu RP ainda então eu vou tentar pegar essa porcaria mano ou Burger King ou o McDonald's mano pegar uma franquia tá ligado começa ali pequenininha igual a gente tá começando depois pega essa daí véi eu já volto com vocês aí mano já volto o que que é doutor levanta a mão aí oxi acabei de sair do hospital pra tirar o giz vou dar a cabeça por gentileza vira de porta pra mim qual o problema doutor vou explicar o senhor já já só um momento tá pô por favor que eu não entendi até agora nada que o senhor tá falando aí pode abaixar a mão aí cidadão virar de frente vou te explicar aqui é o seguinte um cidadão sem camisa que acabou de colocar com a gente e entrou aí pra dentro aí ó entendi entendi nós entramos atrás dele aí só que nós achamos mesmo né entendi entendi aí o senhor apareceu pra mim correndo sem camisa e eu vim né abordar o senhor aí mas acabei de sair do hospital o senhor me viu lá pô eu não vi não não vi não ah tá entendi entendi tá tudo tranquilo pro senhor aí que o seu tapé correndo tô tranquilo tô tranquilo eu vou correndo aqui até o local pegar o veículo lá não não beleza valeu valeu tranquilo tranquilo puta que pariu véi já passou um dia lá de que ele falou né de usuários de droga lá de anarna que ele falou né vambora vambora já tirei o gesso já carai já tomei uma bordada do nada véi que isso o cara sem camisa e caô do carai véi sem camisa porra nenhuma qualquer carinha ali que ele viu já apontou essa porra pra mim véi trouxa do carai vou voltar aqui vou dar uma bala nele véi você vai ver se eu não vou fazer ah eu te conheço você não vai fazer essa merda não eu sei que eu não vou fazer pô eu não sou trouxa pô trouxa é você que tá vendo isso aí voltando aqui guys é o seguinte a gente vai pra rua mano a gente vai roubar a caixinha mano eu quero roubar coisas pequenininhas que eu quero ver como é que eles são tá ligado pro pessoal aqui do morro se eles for bem habilidosos a gente já vai evoluir pra quê? pra lotérica mano a gente vai evoluir pra lotérica pra pegar mais grana boa tarde falei boa tarde senhores boa tarde tranquilo como é que tá aí como é que tá o esquema pô patrão graças a Deus o movimento tá fluindo entendeu entendi a gente apesar da bala de preço aí também a gente conseguiu dar uma divulgada correto agora que eu tava fazendo as entregas pela cidade aí entendi deu tanto bom que tipo eu já tenho um dinheiro pra entregar pro senhor aqui opa pelo menos o adiantamento de uma semana aí entendeu tranquilo tranquilo pelo menos é uma pasta que eu vou poder tá te passando semanalmente acreditei o que vai dar pra crescer com isso aí entendeu tranquilo tranquilo entendi só expandir futuramente a gente pega esse cara tá achando que é palhaço caralho não é não caralho pô posso tá enviando pro senhor pode pode ver aí é é aquela que passa pelo Japão vai lá pra Suriname e volta aqui pro Rio de Janeiro dois do jeito famoso exatamente aquele que ninguém sabe mas todo mundo vê né aí boa tarde boa tarde boa tarde valeu valeu irmão é tô com a refeição diária da comunidade aí tá presente de que? posso estar entregando pra alguns meninos aí o senhor mesmo? pode pode fazer o seguinte gente a gente vai ter que dar a saída aí eu tô pronto depois na volta aí você entrega aí também tô oi chefe quando você tiver um minuto patrão gostaria de falar com você sobre a questão de uma segurança aqui entendeu a segurança aqui nesse local? quem precisa não se alguém entrar aqui e não for nenhum dos nossos é só dar um toque e os caras vêm aqui não não precisa pegar um contato de vocês depois porque teve gente que veio aqui e cozinhou aqui entendeu? ah estão entrando e cozinhando aqui sim quando você vê isso aí você vê algum dos caras aí dá um toque e eles vêm aqui e pegam o cara não demorou então ai ai quase cai vou entrar no tabuleiro ta ligado movimento não tem movimento aqui não mano movimento aqui é tudo parado aqui é tudo parado então tudo parado exato não tem não tem a maioria aqui é cego já tem a moto ali ta ligado passa o corre Tô ligado, tô ligado, mas ninguém aqui tem perna, se todo mundo ficar parado, tá ligado? Ah, cara, tá ligado? A gente ia dar as ideias, tá ligado? Tô ligado, mas ninguém aqui tem mente, mas tá de boa, depois a gente vai voltar aí que eu tô com o Presto fazendo as paradas aí, mano. Beleza, mano. Tranquilo, tranquilo, depois fala aí melhor. De boa, de boa. Fala aí, irmão. Porra, um monte de trouxa. Só um segundo aí, mano. Apareceu um monte de cara aqui do nada, só um segundinho. Fala aí. O que que é que você tá querendo, irmão? Arma ou droga, uma. Só tem mandioca e iSoft, que você quer o quê? iSoft. Qual que você quer? Você quer o quê? A pequena? Só pega mesmo. Qualquer uma, pô. Eu tô precisando de tudo. Vendi uma pistola aqui, eu vou descer aí já. Aí, bora, 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 bora. É o seguinte, vamos identificar um caixinho aqui pra baixo, chega aí, chega aí. Não, mas ali é muito na cara, pra cá deve ter algum, não tem? Vamos ver como é que roubo caixinha, porque eu não consegui, velho. Eu acho que tem que comprar alguma coisa pra destruir aquele troço, velho. Vamos tentar achar um aqui, calma aí. Vai ter algum caixinha por aqui, galera. Vocês lembram que eu tentei roubar lá e não deu? A gente vai treinar aqui, roubando caixinha. Qual que é a chance de dar certo, hein? O que que é? Qual que é a chance de dar certo? Ah, 90%, velho. Beleza, vamos lá. Nunca erra, não. Nunca dá errado, não. Só vê se você acha algum caixinha, hein, que eu não tô vendo nenhum, não. Será que pra baixo aqui tem? Eu não tô lembrado, hein. Acho que aqui pra baixo tem não. Tem não, né? Acho que tem que virar aqui, ó. Pra direita. É, é. Vamos embora aqui, vamos embora por aqui. Achei que ia tomar aquele enquadre. Né? Caramba, onde que tem caixinha por aqui, mano? Caramba, onde que tem caixinha aqui, velho? Eu sei que tem dois. O seu da praia e os do ladinho ali. Os outros eu não sei não. Que isso, mano? Caixinha, porra. Tô falando. Caramba, caixa pra caralho. Pera aí, tem um caixa pra caralho, mano. Mano, eu acho que tem um ali naquê. Posta Grove, você arreitaria? Posta Grove? Posta Grove? Será? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. A polícia tá de ideia daqui, velho. Não, mas a gente só vai dar uma olhada, tá ligado? A gente só vai dar uma olhada. Você vai ver se vai conseguir roubar, dar uma estudada no caixinha. Dure que vai ter que meter a mão pra ele, né? Exatamente. Que sorte, cazano. Acho que é aqui não, hein, mano. A gente vai estaria por fora aqui. É, tem recitadura. Aqui não tem, não. Caralho, mano. Onde que tá esses caixinhas, velho? Quando quer, não acha, velho. Pô, pra costas onde que tem, mas só que tá muito de cara, velho. Vai ter que ser ali pro meio ali, mano. Acho que... É, acho que lá pra praia, relaxa. Foda que tá apoiado, hein, mano. Sim, sim. Tem aquele afastado da praia, senão anime, não? Aonde? Foda que ali é do lado. É do lado, mano. Ah, tem que ser por aqui, por perto também. Tá, aqui tem, aqui, tem. Aqui, aqui, aqui. Vamos passar do lado ali. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Dá uma estudada nesse posto, nessa parada. Ó, vi polícia, foi esperto, hein. Cuidado. É, eu não vi isso aqui, tem dinheiro aqui, hein. Tem dinheiro aí? É, eu só não sei se pra... Tá ligado? Ah, agora tem, mano. Aquele dia não tinha, velho. Tem que ser postoado, se quiser. Calma, calma. Acho que eu ouvi sirene de polícia aqui por perto. Vamos dar uma estudada aqui em volta. A gente já tenta pegar isso daqui. Já sabe que esse aqui tá cheio. Vai, vai, vai. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Que eu ouvi uma sirene do caralho, velho. É, eu ouvi também. Vocês dois, você quer tentar aí? Vocês dois, na moto? Olha, eu tô... Tira o capacete aí, vai. Tira o capacete aí. Vamos ver, guys. Esse cara vai roubar, os cara vai roubar. Aí vai ficar na região ali pra tomar um limparo, tá ligado? Exato, exato. Vamos ficar aqui olhando aqui pra ajudar vocês. Quando tiver roubando, avisa, hein. Ó, os cara lá. Os cara vai roubar lá, guys. O que que tá fazendo aqui? Tá vazio por 8 minhas segundas. É o quê? Tá vazio, já. Tá vazio. Já roubaram, já. Caralho, mano. Sério? Uhum. Sério. Que isso, mano. Vamos ver o outro aqui, calma aí. Oxi, já roubaram aquele ali, velho. Eita. Os caras acabaram de tomar batida aqui. Mano, olha só, hein. Quero ver se vocês são bons mesmo. Que tal a gente roubar esse mesmo caixinho que eles deram batida agora? Pra não ficar longe, mano. Eles vão vazar, mano. Eles não vão voltar mais aqui nessa região. É, ui. É, ui. Nós achamos um caixinho do lado. Mas isso aí não rouba, não. Esse aqui não dá, não? Caralho, é um brilho pra frente. Pare, para a moto, para a moto. O outro virando é de lita, né? Toma o que você deu fundo. Calma, 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 velho. Caralho. Onde que tá tá? Tá achando alguma coisa aqui. Caralho, velho. Ô, cadê? Cadê vocês? Onde vocês estão? Outra batida, ó. Outra batida. Outra batida. Outra batida. Outra batida. Outra batida, ó. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai enquadrar, já era lá, lá, lá. Eu sabia. Meu Deus, de novo. Tranquilo, tranquilo, doutor. É cota, é cota. Vambora, é cota, é cota. Segunda vez. É cota, é cota. Costa ali, por lado da parede. Vai ali pra calça dele. Você saiu, você saiu. Tô de boa, tô de boa. Tô com radinha aqui, mas esse radinha aqui é de criança. Outra equipe acabou de abordar a gente, senhor. Ela vai na esquina, viu? De boa, de boa, de boa. Não, foi a mesma guarda. Você tá tirando o seu capacete aqui também, viu? Sim, sim, doutor. É porque eu tô de capacete, porque eu tô de moto ali, doutor. É, acho que é segurança. Tem como você tá tirando aí, ó? Você quer que eu tire pra ir lá, mano? Dá pra tirar, dá pra tirar. Tá com mó cabeça ao caralho que tá, né? Sim, senhor. Beleza. Tu tomou que te dar aqui, não? Tranquilo, doutor. Esse whisky aí, tu não tá bebendo aqui, não, né, pô? Enquanto dirige, não, né? Ah, eu acho que eu tava de garupa, senhor. Não sei se o senhor viu, né? Não sei se o senhor viu, né? Sim, senhor. Esse não tá dando pra ter bebida, não, né? Jamais, jamais. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Pode cheirar, pode cheirar, doutor. Deixa eu tirar o que eu tô forte aqui. Ah, bacada do caralho, mano. Sabia que ia tomar em quadro, mano. Não é uma ideia, mano. Então vê como é que é urso roubar aqui, né, guys. Que que é, doutor? Vou pegar teu regi aqui no bolso aqui, viu? Suçam é urso, suçam é urso, suçam é urso. Esse aqui tá nele. Vou baixar a mão, senhor? Pode baixar a mão e cruzar ela. Suçam é urso. Ô, senhor Adan, quem é a moto ali? Vamos lá. A moto é dos dois, senhor. A moto é minha, cara. Mano, não dá, velho. Muita abordagem os caras fazem, velho. Se não tá no artigo, não é proibido, velho. Eita, pô. Olha ali o outro pegando encrenca. O que é, senhor? Você está mandando pra onde? Passeando, senhor. Passeando? Ó, e sem local marcado pra ir? Nada? Não sabe dizer. Não, não. Aventurando pela vida, doutor. Vida ganha, dinheiro é muito farto. Tá andando por aí. Ah, de vez em quando a gente trabalha de táxi. Tá, tá dando muito dinheiro, doutor. Eu sou caminhoneiro. Entendi. Sou trouxa do caralho. Vai tomando essa cara porra sua. Dá um tapa nessa careca sua, mano. Dá vontade de pegar as duas mãos, esticar e tá. As duas carecas, não dá vontade, mano? É isso, velho. Esses trouxa do caralho. Só na espera aqui, só na espera. Não sei por que que eles estão ali, mas só na espera. O cara tá de Juliette e tá metendo o louco pro meu lado, porra. Eu tô de capacete, tá me tirando, cara. Juliette, irmão. Nada contra, mas eu nunca vi cara da rota de Juliette, mano. Deve ter, deve ter. Porque aqui onde eu tenho não tem rota, então posso tá falando merda. Ó, o cara comendo a abordagem. Vai ficar olhando pra nossa cara aqui? Como é que é o negócio, mano? Tem que roubar, seus trouxas. E aí, vou ficar olhando, mano. Então, senhor, gente, como eu vi que está tudo aqui, vocês estão liberados, tá ok? Seu senhor, senhor senhor. Só pra poder bater um honradinho pra gente virar a esquina e não tomar outra abordagem, senhor, porque... Tá difícil. É que a gente tomou a partida ali agora, tem um minuto. Vocês bateram nós aqui, com a mesma equipe. Aí vão virar ali e vão tomar de novo. Vai ficar difícil pra nós. Boa noite, senhor. Boa noite pros senhores aí. Tranquilo, senhor. Bom, mano, sacaram a porra, chute, senhor. Pode dar o caráter, senhor. Tá ali que eu posso usar, vou usar. Obrigado, senhor, bom serviço aí. Só atraso esse capacete aí, senhor. Então, doutor, só tem esse capacete por agora, senhor. Eu tenho que comprar outro. Então tá bom, toda hora vocês já estão a abordagem. Não posso fazer nada, doutor. Não tem nenhuma coisa falando que é contra esse capacete. Aí, se eu mostrar o artigo, eu não consigo enxergar quem que é você, certo? Não, mas... Exatamente, mas aí... Você tá olhando as vezes. Como não? Ninguém, ninguém fez ameaça nenhuma, doutor. Se o senhor me mostrar o artigo, se o senhor me mostrar o artigo, que é proibido, eu tiro ele. Reconhecer alguma coisa de um civil. Como que eu vou fazer o reconhecimento? Pô, mas... Roupa, moto... Você vai tomar toda hora a revista, tudo. Tá aqui, doutor. A gente vai comprar o capacete novo ali, doutor. Ah, é, voltei, voltei. Tranquilo. Muito obrigado, hein. Vocês estão bem incisos aí, mano. Cheguei, me poste. Tranquilo, tranquilo, doutor. É, não passa isso, né, senhor. Cada policial passa a parte, aí que você vê. Por que em cima da taruruga? Tira a rua dos piadutos. Não é um pinaca não, caralho. É, mas... Metendo o louco. Metendo o louco. Aham. Calma aí, que a gente vai virar a direita aqui. Vai tomar outra batida aqui, calma aí. Ele falou que não tem a grigura, só na bíblia, pô. Pô, policial da rota de Juliette, mano. Tá, não, ele falou que na bíblia, em Mateus 3, capítulo 16, tá na bíblia. Aí só parou mais de novo. Exatamente. O cara não mete uma dessas, não. É, a gente perguntou se tá no código penal e quando tá na bíblia. Já que ele sem capacidade também, não fala nada. Já era, já era. É a guarda de trânsito, pô, vambora. É, pô, não é. Cadê, cadê, cadê? Vou continuar, mano. Vai continuar, filho. A gente tá indo lá na... Lá na parte da praia, lá. Vai lá, lá perto da praia. Pela viseira e movimento. Ah, é vocês aqui? É vocês aqui? É nóis, é nóis. Tá, vai indo, vai indo, vai indo. Pega a visão. Pela viseira e movimento, o cara vai identificar alguém, mano. Pela viseira, claro, a gente tá dizendo. Deixa ele. Beleza, mano. Mano, eu vou continuar usando esse capacete até ele reprovar, mano. E esse aqui tá errado. Exatamente. E não, outra mega rarizinho. Deixa aqui, mano. O cara de Juliette querendo meter o louco no meu lado. Aqui tá molhado ainda, velho. Tem que sair um pouquinho mais longe. Caralho, gasta osso pra roubar, mano. Muita polícia perto, velho. Por isso que eu tô tentando devagar aqui, eu quero só sentir como é que tá as polícia. Tá muito em cima, velho. É o banho de trouxa, mas tá muito em cima. Aquele poço da praia, será que ele dá, aquele da praia, será que dá, tá de boa? Então, eu acho que dá. Aqui eu te ofereço. Oh, dois aí, dois aí, dois aí. Aqui também dá. Dá, dá, dá. Então vai o seguinte, hein. Tá roubando, tá roubando, tá roubando. Vai, continua aí. Boa, boa. Os caras roubando lagais. Olha lá, olha lá. Tá de boa. Vou colocar pra praia, hein. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vou colocar pra praia. Só que você tá rogando. Olha aí. Tá de boa, fica aí. Cara, para, para, para. A gente tá olhando aqui na parte daqui. Não, porra, fica aí, fica em cima. Calma aí, eu vou fingir que tô mexendo na moto aqui. Poxa, caralho. Tô chubando a moto aqui. Eles já roubaram já. Fica aí, fica aí, vai receber o enquadro. Fica aí, fica aí. Ih, caralho. Tô aqui perto do local que vou passar aqui perto. Eles foram atrás de vocês aí, mano. Foram atrás. Foi atrás, olha lá, chubando. Cuidado, foi sentindo pra aí. Meu Deus, de novo não, mano. Que isso, senhor? Toma tiro? Tô comando a abordagem. Pelo amor de Deus, senhor. Que tiro? Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Oxi. Toma tiro. Minha mãe do céu, velho. Isso é uma ameaça, senhor. Pelo amor de Deus, pô. Sou pai de família, velho. Caralho, mais uma batida, guys. Vamos indo aqui, velho. Que isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aqui. Olha a farinha de lá. Olha a parede lá, tá entreiado. A parede? O senhor. Como que tá aí, o Russo? Tá olhando fogo, velho? Não, tá escondido aqui dentro da casa, pô. Eles estão sendo abordados. É uma questão, não dá pra ouvir. O que vocês estão fazendo por perto aí da redondeza? A gente tá parado aqui, tinha um sinal ali, doutor. Tá parado ali? Sim, sinal. A gente recebe uma ocorrência aí com a caixa de zônica, a gente tem as possibilidades. É, mas não foi nóis não, doutor. Não, é o que a gente avisou aí, avisou pelo senhor. Tá certo? Tá certo, tá sim, é uma copiado. Vocês quebraram o vidro tudo, botando lá na nossa cara, que isso? Isso, não, é pra nossa segurança, segurança da 2, né? Tá de boa, seu trouxa do caralho. Os caras já roubou, já foi embora já, seu trouxa. Pode estar abaixando as mãos aí. Isso, senhor. Venhando de frente e grudando de gasto. Os caras que roubou já vazou já, ficando, sabe? Deixa ele sumir, mano. A grana já tá com nós, filho. É, uma tática boa, vocês viram, ó. Fica ali vigiando, perto de um poço, de um coisa aqui. Ah, parado por quê? Ah, tá aqui, né, mano? Vai eles aí de novo, vai eles aí de novo. Vai, ó. Ok, fica aí. Chegou a mesma equipe de novo, você vê. Ainda bem que você me avisou, que eu esqueci que tava no bolso, que tá trabalhando de caminhoneiro, senhor. Olha o tanto de polícia, meteu lá em cima. Uma aqui, outra aqui. Tem certeza? Tem. Como é que tá aí, Aipin? Sim, senhor. Aipin? Aipin pode falar não, velho. O senhor pegou a equipe? Já, já. Os caras já olhou aí, eu acho. Ó, bate isso pra mim aqui de qualquer forma, meu Deus. Tá aqui, pariu, velho. Dá um retom nesse olho seu já, seu trouxa. Sonhão, desprezão. Não tira nem outro dinheiro na carteira, hein, comando. É o quê? Cuidado, agora eu não tira nem outro dinheiro, pelo menos que ele falou aí. Nada, nada. Senhor. É pouco pra nós. Pouco, louco. Se pouco, faz falta pra mim, a gente. Tranquilo. Vai, doutor. Tomara essa cara porca sua. Até agora eles não mandam tirar o capaço. É o quê, doutor? O que o senhor estava fazendo? O que o senhor estava fazendo? O senhor estava parado aqui, ó. No sinal. Como é que o senhor conseguir colocar esse capuz aí por fora da... É pra proteger, pra não bater sol e estragar o capacete. Peraí, o Snyder. Vou deixar a moto pra você. E o cataruga vai rodar e nós vamos te dar o veredito. Tem, tem, tem. O senhorzinho pra onde? A gente ia dar uma passada na praia ali, tomar um banho. Entendi. Agora tá ficando noite. Caraca, o trouxa aqui do agioto, ele tá com o dinheiro, eu acho que, sujo, véi. Ele esqueceu de guardar, eu não sei o que que é, mano. Ou o dinheiro é dele, ele deve ter dado algum problema, mano. Puta que merda, véi. Vambora, seu trouxa. Boa, Rato. Bom trabalho, senhoras. Tomara essa cara porca sua, tiozão. Porra. Bora pra praia, bora pra praia. Tem que tomar banho. Vamos lá, vamos lá. Que dinheiro é esse que cê tá, demônio? Não, é caminhão mesmo, pô. Dinheiro normal, dinheiro limpo. É, porra. Por que esses caras tão entrouzando com esse dinheiro, mano? É, porque é idiota, mano. Ixi, alguém tomou quadro ali em cima, ali, ó. Ih, eu acho que é um dos nossos, mano. Algum dos nossos tomou em quadro, eu acho, hein. Tomou, o carragemira tomou. Demorou. Ele tá armado ou não, né? Não, não, todo mundo limpo. Tá de boa. Caralho, o cara entrouzou com coisa aqui, mano. É, mano, o cara entrouzou até trouxa. Porque o dinheiro, né, tá na minha carteira o dinheiro, mano. Eu tava trabalhando com o dinheiro lá, mano. Oxi. Idiota mesmo. Nada, vaza aí, vaza pela direita aí, vambora. Só pra fingir que ele trouxa lá. Aparentemente eles tão guardando o veículo. É agora que é a hora de eu pegar mais dinheiro, hein, mano. É agora que tem que pegar mais dinheiro. Vou aproveitar, aproveitar, mano. É, vou aproveitar, vou passar o depositar. Passa perto da concessionária. Tá o quê? O quê? Beleza. Vou depositar essa grana. É, melhor você depositar, mano, antes que dá ruim, velho. Cadê, cadê, cadê? Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, velho. Aqui tá muito cheio, velho. Eu queria arriscar um pouco mais. Eu queria arriscar um pouco mais aqui, mano. Porque isso aqui é teste pra arriscar, mano. Porque isso aqui é o básico, tá ligado? Isso aqui é o básico, mano. Tem um caixa aqui, mano. Tem um caixa na praça ali, mano. Se você quer arriscar ali, é um lugarzinho. É porque eu quero sentir o extremo, ó. Vou tomar outra batida, ó. Outra batida. Vamos tomar outra logo. Ah, tomou não. Já sabe que é nóis, ó. Já tá ligado. Mano, o problema é que aqui na praça é muito, muito, muito arriscado. Tem viatura em cada esquina, velho. Ó, ó. Aqui não dá, mano. Aqui é o osso, velho. Ó, outra, mano. Minha mãe do céu, velho. Ó, capacete. É, mula. Capacete de lixo. Não é, não é. Não, velho. É impossível, velho. Achei que a gente ia tomar outro enquadro, velho. Na moral, velho. É, ele ia ter que ter coragem também, mano. Caralho. Ó, ó, ó. Tem coisa aqui, mano. Fica esperto. Deixa eu ver se vai ter caixinha aqui. Calma. Ali na frente. Ali, 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 ali. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Vê, 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 vê. Vê se tá de boa. Vê se tá de boa, ladrãozinho. Tira esse capacete aí. Isso, é que tem um buraco não, papel alimento. Isso, isso. É o soco, é no soco. Me dá o soco. Fica aqui, fica aqui. Fica na contramão ali, fica ali. Que eu quero ver se ia vir polícia por baixo. Lá embaixo? Lá, onde você tava? Ah, lá de cima. Ali, ali, é onde você tava. Eu quero ver se vai vir polícia na rua de baixo aqui. Caralho, tem uma base da Tó aqui, mano. Fica na contramão, pô. Não dá pra me ver, né? Ali embaixo. Aonde? Aqui embaixo, caralho. Cara, eu quero ver aqui. Vou pegar uma base da polícia aqui atrás da gente, velho. Não, deixa a mão, deixa a mão. Aqui é a conta, mano. Roubou? Já roubou? Já roubou, mano? Aqui é a conta. Já roubei, roubei. Bora, 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 bora. Aqui é a conta a polícia não cresce. A sua, a sua, a polícia. A alarme não, né? Não, a sua não, mano. Vamos continuar, vamos continuar. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha aqui na frente aqui. Cara, a gente tá fazendo táticas, tá de como roubar aqui, mano. Pra ficar de boa, mano. Pra ninguém ser preso, pegar a grana. Vou ficar só com a napitão. Que que é? Napitão, vai ficar tático. De boa, de boa. Entra lá na moto aí. Vamos continuar aqui na região que tem mais ali na frente. Ali atrás, ali atrás. Atrás tem mais. Calma aí, calma aí. Acho que aqui tem um, hein? Tem um aqui dentro aqui. Acho que tem até um... Tem uma barbearia e uma conveniente aqui, mano. Tem um caixa mesmo, um caixinha de dentro aí. Tem uma barbearia e uma moto aí? A gente tá tá fazendo um arrastão aqui, tigo. Tem nenhuma. Vai caralho, vai caralho. Vai trouxa. Demorou ali? Não, apitou. Não, tem um barbearia, irmão. Ih, ih. Não, apitou? Não. Demorou. Vamos continuar então, vamos continuar. Pro norte deve ter, não tem? É mal leve aqui, tá ligado? Aqui, aqui tem esse. Aqui, 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 aqui tem um. Aqui tem um na barbearia, volta. Alguém consegue buscar? Tá quase no meio do norte aqui. Não, apitou também, velho? Não. Caralho, tá com a mão leve, hein, velho? Tá, porra, o cara roubou um monte de vez e não apitou, velho. A gente já volta por aqui, pela estrada de barro, tá vendo? Na estrada de barro aqui? Sim, sim. Ah, e tem caixinha lá de fora ali, ó. Vê lá, vê lá. Cadê, 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 cadê? Não, não, não apitou não. Não apitou não? Ah, não apitou. Ah, apitou, apitou? Meu Deus. Vaza pela estrada de barro aqui, estrada de barro, eu falei, mano. Estrada de barro. Estrada de barro, estrada de barro aqui, na direita aqui, ó. Mano, se os caras cortarem o carrinho por aqui... Ah, aí é pra ser preso, não tem como. Ah, velho, não é possível. Tá todo, porra. Ninguém passa por aqui, não, velho. A gente corta caminho, vira aqui também de novo e sobe, tá ligado? Aí, dá até pra virar ali, mas se quiser, mata de boa. Vira aqui, vira aqui, ó. Vira aqui, direita aqui, ó, direita. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá com a mão pesada aí, hein, ô, rosto. Altaqueira? Como é que é, irmão? Tá com a mão pesada aí, hein, caralho. É cabuloso, mano. É cabuloso. Tem que deixar agora só a mão leve, cara, aí numa pita, mano. Tá todo, fui eu não, mano? Foi você, ele falou. Ah, isso, é um taitão, mentira louco, velho. Aham, tá de boa. E aí, mano, qual é? Vocês ouviram alguma coisa? Qual é? Vamos, 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 você por aqui vai voltar pra direita, vai, pode ir, pode ir. Vai, vai, pode ir retão aí, vai retão e vira direita, vai, vai retão. Vai virar direita, a gente vai subir ali, estradinho de barco, vai. Não, polícia! Não é mentira, é táxi, vem, vem, vem. Só pra matar os seus estudos, vem, vem. Vem, vem, caralho, vem, vira direita, porra, vai ficar aí. Nunca demora não, caralho, deixa esse trouxas aí. Nós estamos indo de novo, caralho. Vai virar, virar, virar. Aí, vira aí, não, esquerda ali, pô, ele vai voltar pro mesmo lugar, caralho. Ah, não tô entendendo nada, tá? São família nunca tá indo ver nós. O outro aqui tá achando que tá brincando de ser fuzinho, velho. É, não sei não. Dá pra subir ali, mano. O que é que você tá indo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá sim. Caralho, um tem um pior com o outro, mano. É adrenalina, caralho. É adrenalina, adrenalina. E tá coisa Vamos voltar pra favela Já deu pra sentir que tem um bom level, um bom pesado Uns bons de fuga E ninguém foi preso, tá vendo? Sem arma Até agora Até agora, já tá lento Lá vai indo Mas é um bom teste, agora depois a gente vai evoluir Pra lotérica, tá ligado? Vamos sentir a tensão da lotérica Não dá pra ficar rico Mas dá pra comprar uma marmita, né? É, exatamente Tá de boa, tá de boa, guys Vamos subir aqui, mano Foi aquecimento, hein, guys Mas cadê minha moto, mano? Minha moto sumiu aqui, mano Se alguém roubar essa porra, eu vou ficar doido, vai Cadê, 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 cadê? É esse aqui? Esse cara vai conseguir? Com essa barba aí? Vem cá, pode vir, pode vir Tá caindo já, caralho Calma aí Você tá vendo? Eita, porra Calma aí, caralho Vai quebrar a filha do barraco aí Sai daí, sai da ponta aí Deixa o cara pegar fôlego aí Distância O negócio é o seguinte Caiu, morreu, véi Tá ligado a altura Não, não, mãe, não é que eu tenho um treinamento especial Tem um treinamento especial, né? Então dá distância aí pro cara e deixa ele pular Calma aí, dá distância Vai pra trás, mula Vai pra trás, mula Ele vai cair, ele vai cair, tá? Ele vai dar ruim isso aí, mano Não, não tem nem impulso, mano Cadê? Vai Quero ver Que moleque burro Não, pode ir embora Você já quebrou a coluna, filho Pode Pode chamar a Samu Fica deitado Deixa a Samu Você viu a merda que pode dar, né? Ó, você quer uma dica? Você quer uma dica? Boa Aqui, ó No meio, ó Aqui, ó Nessa parte aqui do meio, ó Tá vendo a madeirinha? Tá vendo a madeirinha aqui, ó Olha aqui na meia Tá vendo essa madeirinha? Nessa reta tu pula pra lá, ó E meio que em diagonal Não vai na ponta, não Na ponta você cai Vai comigo Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ele vai pular, ele vai pular Calma aí, vamos ver Vai lá, garoto Vai lá, garoto Vai lá, garoto É, porra Falei aí, ó Falei, caralho O idoso pulou e você caiu, seu trouxa Caralho, irmão Eu pulamos mais rato, velho Um idoso foi lá, mano Eu caí Ai, caralho Tá, porra Deu mortal Você viu aí? É assim que desce aqui, porra Tem que dar mortal Mortal de frente Mortal de frente Aí é fácil Caralho Deixa aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo Vai, filho Boa, boa Tchau